TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte O primeiro ao 23º, vagas iguais de R$ 1.800,00 O parque está entrando com a quantia de R$ 400,00 e completando a vaga do segundo ao 23º, as vagas iguais e o prêmio de R$ 4.000,00 para o campeão E aí? O Waldirson escureceu, boiada a partir de agora, lá vai, boi Aí no boi, Rafael, trabalha o cavaleiro, boi, patro da contra, na mão, boi, tem aqui agora, depois, bem, Gefinho Aí a representação de Cárbaro, e o prefeito do seu pelo qual, o medical produzou, boi, partiu, desce, ele faz a volta, na capra do boi, bem, Gefinho Depois vem, marca do Valenço, 1.12, a primeira dupla na rodada, do primeiro ao 23º, chama lá canhão do boi, cai Olha o boi A dupla na volta agora, no pé na mordão, se apresenta, já peça um corte aqui, vem agora botando, vem a 1.020 Aí a dupla na volta agora, Gefinho, que está na mordão, já pode botar, tudo certo, vamos na pista, liberado Olha o Gefinho, pessoal, Bernardo, corte a Gefinho, que está na mordão, vem a 1.020 Aí depois, atrapalha o Magno Valenço, o prefeito do seu, boi, partiu, trabalha o competidor Mas Gefinho, na capra do boi, já recebe a ponta da capra dele, a boiada é precoce, rasteado Boi, Gefinho, cutuca no bico da espora, vai Gefinho, vai me chaviar descendo Zero De ação, foi embora, Magno Valenço, no pé na mordão, Lucas se apresenta, aqui, famosa, aqui, Valença, são metro uno E ela testa, vai Magno Valenço, aqui, vai descendo, o prefeito do seu, boi, patro da contra mão, depois volta a pinhal, deixa embora A dupla trabalha o Cavaleiro, a 46, a boiada é precoce, rasteada, a boiada é cruzada, cruzamento industrial Comendo o tifo, tem braquiada, do grupo F, vai no boi, chama a canhota, vamos desequilibrar Olha o boi O branque volta agora, que vem no mordão, bem, Rafinha Leal, vem de monto, o Aragãozinho, se apresenta e volta a ele O branque volta agora, que vem, Rafinha Leal, tá no mordão, depois atrapalha o Danilo O pai também no primeiro, ficou O branque vai descendo, Rafinha Leal, trabalha o competidor, ele vai na capra do boi, grupo F, vai ser no bin Ano que vem de 30 de março a 2 de abril, campeonato do FPB, novo formato, vai no boi, vem Danilo Acredita, Rafinha Leal, vai o Aragãozinho, chama a nojada, na mão direita, boi, cai Zero O branque volta agora, no pé no mordão, já para votar Danilo Lima E prefeita a ação do grupo, doutor Fernando Freitas, Pedro São os ponteguados da cidade de Tangará, vai no boi, vem Beto Lira Aí a dupla desce, Danilo, buscou a canta do boi Irão, seu lado, recebe a falta da canta do boi, já faz a falta, é 1.075, desce a dupla E prefeita a grupo, doutor Fernando Freitas, aí é Pedro Vai para a parte, Danilo, trava no jada, na mão direita, boi, cai Zero O Beto Lira está no bolão, meu competidor, se aproveita, ele volta agora, é o hipermercado, é Santa Cruz, do Capimaribe Aí volta agora, no pé no bolão, depois que a volta é Manoel Neto, a botar na 114 mil Aí é Beto Lira, que vem no bolão, legal, trouxou, vai Beto, boi, partiu, trava no cavaleiro, é Santa Cruz, do Capimaribe Ele recebe a falta da canta do boi, já mais na canhota, desce, ele vem Manoel Neto, voltando Se aproxima da parte, ele me dá licença, acredita, vai no boi, vai Beto Lira, vai no boi, leva o boi na carga Um abraço para o Márcio Pego, de Minas Gerais, do canal, se tira a vida Márcio Pega? Márcio Pega Um abraço, galera, da Soluque, de moda masculina, aqui de Santa Cruz, do Capimaribe No moda center, também, em Santa Cruz, aqui em Toritama, um abraço para você, galera da Soluque Vai no boi, é dupla, trabalha, Manoel Neto, ele buscou a canta do boi, Manoel Faz a falta da canta do boi, vai 114 mil, vem Gerson de Rochinho, depois vem do ano Vai para a faixa, ele chama na mão direita, boi, cai Olha o boi Aí é Gerson de Rochinho, que vem, pode vir Os compradores das coberturas, são eles, três coberturas Para o doutor Diego Sabine e sua esposa Amanda Ranch De Onibas Ranch, da cidade de Caruaru O VLF foi assessoria do Vitor Alves Isso Tem mais Vai no boi, Magesso de Rochinho, para a parte dele, vai para a faixa de 10 Rochinho, chama na mão direita, boi, cai O molhão se abreventando já para botar a minha 1218 Parabéns a todos vocês que investiram, que acreditam no projeto do cavalo Riquetoro Júnior Esse chegou para fazer história com a genética na linhagem paterna e materna Trazendo a genética do Riquetoro na mãe campeã primeira dona eternal Grandes produtos e novidades vai sair aqui do Arasigara Vai no boi Vai no ar, trabalha no ar, faz a volta na capa do boi no ar, vai para a faixa de meia da licença Ao líder do PPB, chama na canhote, o boi de Zeque Libra Zero O molhão se abreventa, Zeque é militar, molhão, ele volta a gente de power Vem Alex, bigodinho acionado, equipe PJ, distribuidora Que é a apresentação de Meseus, que vai descendo ele, vem o Léo Alô meu copado, o que é que é o Rosal? Vai no boi, acredita, Zeque é, faz a volta, ele se aproxima na parte Já vem o Léo Trajano, voltando, é uma delgada da canhota, boi de Zeque Libra E para o chão Zero O molhão que vota agora, se apresenta, vota o Léo Trajano 20 e 38, até o momento 10 se apresentaram Das quais 4 fizeram E 6 duplas, já estão no pé da secretaria esperando só receber o capital investido Vai votar agora, Léo Aí o João Paulo que vota agora, que vem no molhão, por aqui, depois vem o Maranhão, o Maranhão que vota depois Voltaram para fora Aí o João Paulo quer descendo, trabalha, João Paulo, ele se aproximou, boi, partiu, vale, boi João Paulo desce, pegou um limousar, vem aí, Abraão Neto João Paulo faz a volta, que é tudo bom, e acredita, vai para a parte, ele desce, chama na mão direita, boi, cai Zero O Branc, ele volta agora, que vem, Abraão Neto, na pera, morna, o Menteagos, se apresenta, quebra, fazenda, bom, medo Aí o do Branc, ele volta agora, que vem, morna, o Branc, vai nessa, boiado Vai no boi, Abraão, trabalha, Abraão, ele faz a volta, que é tudo bom, e vai, Tiago Venoso, vem, Flavinho Abraão Neto, vai para a parte, já vem 47, ele chama na mão direita, boi, cai Aí é Flavinho Santo, não boi, não, Flavinho, se apresenta, 2050, aqui vem, já pode voltar, prepara, Léo Leleca, eu uso, eu visto, eu recomendo o Ecos, vai Flavinho, me legal, tudo isso, boi, patra, contra a mão, depois que a volta, Leleca, deixa ir embora Deixa o passar, agora, agora, deixa correr Aí é 2050, aqui vai descendo, altruzou, boi, partiu, para a carta do boi, Flavinho, me busco a carta do boi Aí é Flavinho, equipe, secretaria, inteligente, parque bem mais, São Miguel, Taipu, terceiro de novembro, etapa do portal, vem, Leleca O Flavinho vai para a faixa, tranca na mão direita, boi, cai Aí volta agora, Leleca, ele está no Morão, vem a 20h65, Leleca Aí o Leleca, se apresenta, é 20h65, no pé do Morão, me legal, trouxe o foto do negro, depois prepara com o Paulo O Paulo volta, depois, boi, partiu, Leleca, nessa, ele vai na carta do boi Cidade de Santa Cruz, do Capimbarinho, equipe do Leleca, arranjo 20h65, faz a volta, na carta do boi, se aproxima da página Vem João Paulo chegando, depois, pegou o Sampaio, vai no boi, acredita, ele desce, ele chama na direita, boi, cai Olha o boi No pra volta agora, no pé do Morão, João Paulo, que vem 27h1, se apresenta, ele volta no boi da vez Aí o dupla volta agora, João Paulo, que vem no Morão, 20h71, se apresenta, João Paulo, de Catruzú Aí a 27h1, João Paulo, desce, descendo, equipe da Boa Motos, cidade de Carvalu O pra que representa, Boa Motos, Carvalu, vai na carta do boi, vem João Sampaio O pra volta, descendo, João Paulo, acredita, na carta do boi, equipe de Carvalu, média distância Vai para a faixa, ele desce, chama na mão direita, boi, dizer, equilíbrio, cai Olha o boi Vai voltar, João Sampaio, se apresenta, João, que volta agora, água, mineral e caro Volta agora no Morão, mais João Sampaio, Belegal, trouxe o Paulete, a Paulo Silva, desce, a nobra, vai na carta do boi, 21h09 Faz a volta, na carta do boi, já desce, aí vem Marcel Vasco, conceda, depois vem João Paris João Sampaio, vai para a faixa, ele desce, vai no boi, chama na mão direita, boi, cai Olha o boi João Sampaio, vai tacar fé, viu, o nome disso é Carvalu, bom Aí Marcel, quem volta agora, que vem no Morão, mais 30h02, Marcel, depois vem João Paris Manda 20h40, João Paulo Marques, boi de dia, foi zero Ok, abre parada, João Paris Avaliamos o nome dele, metam a carne, a sua carne fresca e pronta para churrasco, pronta também para ser degustada Na baquecada brasileira Do roncho, no três, tamanho animal, pitou, lá vai boi Aí Marcel, obrigado, trouxe o boi, bateu na contra mão, deixa passar, bigode russo, deixa correr, bigodinho Vai no boi, andou para trabalhar, o cabra, mas vem João Paris Vai Marcel, descendo, faz a volta da cabra, o boi, já terminou, já vem João Paris Aí, depois vem Léo Vacamã, Marcel, família Zero Aí, quem volta agora, que tá no Morão, vem aí, já pode botar com o Amparios Aí, o Léo Vacamã, quem volta agora, que vem no Morão, trocai, a feia dobra, se abre, vento, depois já volta o Leleco Aí, o Léo Vacamã, quem vai descendo, o Léo, trabalha, o Léo, boi, pauta da contra mão, vai 30h02, ele já trouxou Léo, trabalha, o Cavaleiro, boi, partiu da contra mão, ele vai tentando botar Léo Vacamã, trabalha, Léo, vai no Morão, vem aí, Leleco Aí, vai Léo Vacamã, descendo, boi, da contra mão, vai Diego Vacamã, vem, Leleco Aí, Léo, descendo, boi, partiu da contra mão, ele tenta consertar por lá Boi, vai rompendo, boi, indo embora, Léo Boi, vai na contra mão, Diego Zero Aí, o Leleco, aqui, vem no Morão, que falta a fima aí Amadona, goleias, ele vem no Morão, metrinho da 4h30, depois ele manda em lei Opa, ele é vivo, na vaqueira brasileira, aqui de Pernambuco, lá, vai, boi Vai, Leleca, dentro, ele já trouxou, boi, partiu, para cá, tudo bom, ele vem, Vanderlei Depois, Leleca, descendo, né, trinta-quatro, ele vem, descendo, faz a volta Para cá, tudo bom, dia, no meio da distância, é mais na mão, direito, boi, cara Vale, boi Aí, agora, do Leleca, tá em ordem, aí, vem Vanderlei Vanderlei, no modal 40, 16, abreventa, demontamento, é hora, bolo Aí, o Dupla, aqui, vai, descendo, trabalha Vanderlei, ele já trouxou, Vanderlei, boi, partiu, Vanderlei Vanderlei, trabalha, cabalha, cá, tudo bom, ele faz a volta, eu pago, Zago, Fino, quebra, CQM É breve, vai, do Pesqueira, chama, na mão, direito, boi, cara Vale, boi No bolão, sempre, vem, do competro, que vem, velho, Tassilo Vão, não, Tassilo, que vem, boi, partiu, desce, Otassilo, Neto, ele já trouxou Otassilo, Neto, vai, na cá, tudo bom, já, Néstor, faz a volta, na cá, tudo bom, já, acredito Aí, para a parte, vai, vai, descendo, ele, se aproxima da venda, ele, desce, ele, desce, ele, chama, na mão, direito, boi, cara Zero O bregui, volta, agora, Fernando, na batata, ele, está na mão, não, Fernandinho 182, faz a volta, aqui, é, tudo bom, e, venha, outra cana, depois, vem, gol, Farias Vai, no boi, acredita, vai, para a parte, ele, desce, ele, desce, ele, chama, na mão, direito, boi, cara Vale, boi O bregui, volta, agora, aqui, vem, no morenão, é, Cássio, Tragando, que vem, para o vinho, 238 O Cássio, vem, no morenão, gás, para o bota, Cássio A dupla, está na morenão, uma sangra aberta, boi, partiu, o trabalho, o cavaleiro, vem, com a fadinha, fechando, o Ronaldo Autorizou, faz a volta, na cama, no boi, Serra Branca, vai, o Calirinha, da Paraíba Ele vai, para a página, de mera licença, parque, Maria, Tragando, chama, na canhota, vou dizer, que ele, brincar Vale, boi A dupla, vai, volta, agora, fechando, a rodada, Guam Farias, que vem, Guam Farias A dupla, volta, agora, aqui, vem, no morenão, é, um boi, partiu, desce, a dupla, a tramada, Guam Farias Aí, Guam Farias, descendo, tramada, Guam Farias, fechando, o Ronaldo Olha, já, volta, a camada, o boi, e acredita, aqui, no praí, o Sassunção, chama, na canhota, vou dizer, que ele, brincar Vale, boi Esse resultado, aí, é, quando a gente completa a rodada, 14, fizemos a rodada, 10, perder, ok Ok, tem um boi, recurso, aqui Chegou o resultado da 30, 02, Marcial Vasconcelos, o boi, teve, foi zero Ok Resultado, aí, ficou empatado, em 15º lugar 10, 20A Do Jefferson Costa e o Mi, representado, Marcial Alagoas 10, 60C Rafinha Neal, B. Jackson Nunes, representado, Grupo RP, Imandoriz, Suribim 10, 75 Danilo Limirã, Aras, Doutor Fernandes Freitas, Estado de Pedra 11, 47 Gerson de Roxinho, representando, Paca Maria Salete, Santo Antônio, Santo Traonça, do ARN 12, 18 Luan Vinícius, representando, Rosa Bela, Santa Cruz, do Capimaribe 20, 11 Ezequiel e Alex Silva, PJ Distribuidora, Bezerros 20, 40 O Paulo Marques, companheiro, Grupo JPM, representando, Gravatar 30, 02 O Marcel Vasconcelos, Tiago, Grupo J Rocha, Garcia Alagoas 30, 30 Léo Acauã e Diego, Paca Acauã, Garanhões Léo Acauã e Diego Gustavo Ventura, Grupo Loteria, Sorte Sua, representando Vitória Falou isso aí Ficou empatados 15º lugar Desclassificado e pode passar na Secretaria Pra pegar o Credo Miche Já estava no abraço também, meu amigo Alôdo das Facas Alô, Peixecha Faca, lá em Balsa, no Maranhão Tá nos acompanhando, viu? O homem das facas bem vendido O homem das facas mais utilizadas de toda a Federação E se exporta também pra vários países Alô, Peixecha Faca Abraço pra você, Alôdo Abraço, companheiro Vai no boi Magno Valença Vai no boi Magno Valença Legal, você vai bater a primeira vez Deixa o Rio Lucas Vai no boi, a dupla trabalho O confetou no boi Tem que agora, depois vem Beto Lira Aí a dupla trabalho O Cavaleiro Vai no boi Já desce, representando São metro 1 Aí a Beto Lira Que vem depois O Beto vai para o Manuel Magno Valença Vai no boi Acredito Vai para trás Contra a mão Militário Volta Magno vai descendo Cavaleiro Vai rompendo Aí a capital do frango Vai São metro 1 Vai no boi Magno Valença Zero No boi não Se aproveita Beto Lira Aí a Beto Lira Aqui volta agora No pé no bolão Ele vem se apresentando Beto se apresentando Ele está no bolão Uma pé tem uma naça A manhã da troca Vamos lá Vai boi Aí a Beto Lira Que vai descendo O trabalho é 11 e 25 Ele vai na capital do boi Vem Manuel Beto Lira faz a volta Na capital do boi Já Santa Cunha do Cabo de Barile Cabo da Canhota Boa de Zé Equilibra Zero Aí a volta agora Mano Neto O Chiquinho no bolão Vem assim Aí a dupla volta Agora aqui Vem Mano Neto No bolão É 11 e 4 mil O Leão Trabalho O Cavaleiro Trazou o boi Pá para a contramão Depois vem Leão Tracano Sobe Braão Deixa correr Vai no boi Mano Neto Vai Chiquinho Uma equipe na caça Repreventação De Turitama Grupo H Menor equipadora Faz a volta Para a contraboi Chiquinho vai com ele É uma na mão Mão direito É boi Dizé Equilibra Tá grande charge É o Paco Mano Neto Tracano Serra Branca O bravo vai descendo Trazou o Leão Tracano Trabalho Leão Tracano Para a contra mão Deixa passar Boi Tem que agora Traz de boi O Leão Tracano Trabalho Vai na contra mão Leão Vem Abraão Pode vir Aí o Leão Tracano Que vem Tem que agora Aí o Leão Tracano Que vai descendo Trabalho Leão O Leão Tracano Trabalho Vai na contra mão Ele faz a volta Vem de 38 Abraão Vem Tiago Vem outro Depois 38 Serra Branca Vá para aí Baixão Na canhota Também desequilibra Zero Vai no boi Abraão Ele mostra Mr. Chiquetiz Aí a produção Salve a polêmia Boi Partiu Trabalho Vai na canta Do boi Fazendo Leão Preventa Fazendo Palmeira Lajeiro Vai para a faixa Ele desce Ele chama Na mão Direita Boi Cai Olha o boi Faz a briga Ganhar Com certeza Pra mim Agora O moleque A volta Agora Que vem Não Leleca Vai na canta Vai na canta Leleca Arrancha Aí a dupla Volta Agora Ele vai Descendo Leleca Vai para a canta Com a mão Aí Leleca Vai Nenega Deixa E mora Nenega Cuida Nenega Cuida Leleca Tem que Enrolar Vai No boi Leleca Ele vai Da canta No boi Leleca Zero A boiada É precoce Vem João Paulo No morão Me quebrou Maltos Carabaluda Aí a dupla Que vai Descendo Mais João Paulo No boi 27 Ele faz A volta Acredita Ele faz A volta Ele desce Para a parte Ele chama Na mão De De Muita Olha Boi Ô Ben Pode falar Que faz 20 38 Leleca Trajando Boi Terro Faz Zero Ok Olha Agora Que vem Com a farinha No morão Uma pista De Bernardo Leleca A volta Depois Aí João Se apresenta Ele Vai Na contramão Deixa Passar Boi Nego Aqui Bora Vai Descendo Nego Trabalha Vai Da canta Do boi Equipe Na ilsa Assunção Repreventa Freeminha Maracata Do boi Volta Leleca Descendo Acredita Ele Mede Licença João Dá Na canhota João Farias Zero Vai Volta Agora Que vem Leleca Do borrão Vem Madonna Jazz Vem Depois Fernando Batata Preparando Vem Zora Ok Voltando Aí Três Quatro Quatro Aliás Para Completar Rodada Preparando Cidane Pesqueira Paco Zaga Rufino Preventação De Lula Rufino Ele Traz O boi Para trás Contra Mão Vem Deixar Passar Deixem Vem Bora 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 pra trás, contra a mão, valeu, primeira vez, deixa passar, depois vem, companheiro olha o Fernandinho da Batata, desce, ele trabalha no competidor o Fiquim de Carabando, Fernandinho desce, ele faz a vota, aqui é tudo bom, já acredito vem, rapaz, é o Cosme, que vem, depois vem, gosta, o Sampanho vai, Fernandinho da Batata, desce, vai, aqui é tudo bom, chama na mão direita, a Fernandinho olha o boi o Brangue volta agora, aqui, ele tá na borda, mas é o Apanhão, se apresentando olha o Cosme volta agora, me douta, depois vem, gosta, vai é, é é, o Padre Velho o Padre Velho, Rochada, bota ele perdendo aí, Rochada, vamos embora o Rafa Cosme na pista, nesse momento, eu se apresento, ele já apresentou o Alboi Grosso, Alboi Grosso o Alboi, 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 Alô Toritama, Alô, Paciara, Zingara Destino a Fideste, vem aí, Alboi Grosso, Alboi, Rafa Cosme, vem aí Aras Guararapes, o boi parou, ficou pra trás, Alboi Grosso Alboi, 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 Rafa, agora sim, o boi partiu posição legal, ele buscou a calda do boi, sensacional, vem, vem controlando Destino a Fideste, aí vem, Rafa Cosme, pra fazer valer, segura, Rafa 0 ô, judiação aí vem as Alagoas o João Sampaio já autorizou o boi, partiu de lá pra cá, sensacional, vem recebe ele, passou a volta, segura o João Sampaio 0 O senhor doutor, o senhor doutor está aí, mas a gente completa a rodada dos 14 que se apresentaram. 3 de 0 e 11. E 11, duplas não deveram o mesmo aproveitamento. Quem perdeu vai ficar empatado em 4 lugar em número de ordem e também da pontuação do campeonato do EPB. São eles. 10 de 12. Do Rafael Cosme, o grosso, representado no condomínio Aragua Pola de Icaro Barô. 10 de 46. O Magno Valência Lula, de São Métaro 1, na Pernambuco. 11 de 25. Roberto Lira, do hipermercado de Santa Cruz do Caparibe. 11 de 46. O Manuel Neto do Chiquinha, da Equipadora Caminhão de Toritama. 20 de 38. O Leo Trajane, o Castro, de Serra Branca, na Paraíba. 20 de 50. Flavinho Alex do Bemar, de São Miguel de Taipu, na Paraíba. 20 de 65. O Leleca e o Nenega, de Santa Cruz do Caparibe. 21 de 09. João Sampaio, o Tatu, de Branquinha de Alagoas. 30 de 20. João Sampaio, o Neco, de Freemigalinho. 30 de 46. Leleca e o Nenega, de Santa Cruz do Caparibe. 40 de 16. Do Vanderlei, representado para Gonzaga Gufino de Pesqueira. Volta agora a 3-0 para campeão, o reservado e o terceiro colocado. E a galera da categoria profissional já podem selar os seus animais, aplicar 5 ml, tomar 2 pilas e vir para o retorno. Abraão Neto, 20 de 47, João Paulo, 20 de 71 e o Fernando da Batata, 40 de 82. Se arrochem, ative o modo Guinu, o modo Gatinho e vem para cá. Vem para cá, arrocha e vamos embora. Ative o modo Guinu e vamos embora. O modo Gatinho é o modo não racha. Abraão, Fazenda Palmeiras, João Paulo, o Amor, o Carvalu e o Fernando da Batata também, o Carvalu. Vem para cá, Abraão, vem para cá, Abraão, vamos embora. Dá início a rodada aí, vem para cá, Abraão. Vamos embora, vamos embora. Ô, Breno, pode convocar os três aí, Breno, e fazer a entrevista com cada um, ok? Parou por aí, meu quadro? Parou. 20 de 47, empatado, e é a primeira do Gaia, vale. É, 20 de 47. O Abraão e o Tiago Redoso, Fazenda Palmeiras, Lagelo. 20 de 71. João Paulo e o Almodo, o Carvalu. 48 de 2. Fernando da Batata e o Wallace também, de Carvalu. Foram os três, pode chamar aí. Aí vêm os três, campeão da categoria. Estrela. Eles que lutaram boi a boi, disputaram, fizeram uma disputa acirrada. E eu quero uma salva de palmas aí, meu gente. Uma salva de palmas, minha arquibancada. Uma longa disputa aí aqui, sagraram seus campeões. Dividiram o título de campeão para três. Vem para cá, João Paulo. Fernandinho da Batata. Abraão Neto. Essa galera diferenciada aqui, lutou boi a boi, botaram um pegado. E graças a Deus o resultado veio. Amigo Abraão Neto, vou começar com você, meu padre velho. Parabéns. Que Deus te abençoe. Eu estava ali, quando botaram 14, eu fiquei de olho. Mas quando o trem foi apertando, eu digo, vou correr. Porque senão não dá tempo. Mas graças a Deus deu tempo a gente fazer entrevista com você. Abraão, a emoção é grande. Aqui, bancada lotada, ganhar num parque disso. Aqui no Parque Alegara. Uma etapa muito importante, que é a etapa do campeonato PEPB. Eu sei que é uma emoção grande. Boa noite, meus parabéns. As palavras são suas. Boa noite. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus. Por tudo, né? Sem ele a gente não é nada. Quero agradecer a meu esteiro aqui. Meu primo aqui, o irmão, que cedeu a égua de esteiro para estar aqui com a gente. E eu não tenho nem palavra, né? Porque isso é um momento único. A gente que gosta do esporte de vaquejada, isso aí é tudo. Eu quero mandar este título, vai para a minha mãe, para o meu pai. E, em especial, vai para o meu irmão, Fernando Filho, que não pode estar com mais gente aqui. Este título é para você, meu irmão. Para você. E quero mandar um abraço para o grupo Amigo das Antigas. Estão todos lá torcendo, maior torcida. E eu, o Gué, já quero ir na turma todinha. Obrigado, senhor, por tudo. Por tudo mesmo. Uma salva de palmas para o grande abraço, né? Ô, João. Disputa acirrada, né, Nilo? Mas, graças a Deus, o resultado veio. Lutaram. E o título veio, conquistaram. E conquistaram aqui, diante dessa arquibancada linda e maravilhosa. Boa noite, meu irmão. E as palavras são suas. Meus parabéns. Boa noite a todos. Primeiramente, quero... Espera aí. Quero agradecer a Deus. A Junique, que é da escala, da escala dele. Ao Ar e Alex. Obrigado, meu amigo. Parabéns. Poucas palavras, mas as palavras são. Fernandinho, meu irmão. O tombo que esse boi levou. Parabéns, Fernandinho. Estava acompanhando desde cedo. Graças a Deus, botou o pegado. Se apresentou muito bem. E o resultado veio. Irmão, boa noite. E as palavras são suas. Mas parabéns. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Estar aqui. Hoje de manhã, eu discutei nos jogos, mas não deu certo. Perdi na quarta rodada. Mas tudo no tempo de Deus. Queria agradecer ao meu pai, que está sempre comigo. A minha esteira, que é meu primo, Alas. Agradecer a João Paulo, que foi quem botou esse balão nos boi. Essa é a máquina. Olhando a rebolo. Agradecer a todos. Estava torcendo por mim aí da arquibancada. Agradecer a todo mundo. Só agradecer a Deus, né? Obrigado. Parabéns, João. Parabéns a todos vocês. Que esse momento se repita várias e várias vezes na vida de vocês. Vamos para a foto oficial? Os troféus já estão chegando aqui para a gente fazer a foto. Está chegando ali. Meu compadre velho já trazendo os troféus ali. Foi uma disputa bonita de se ver. Arquibancada, todo mundo presente de pé, vibrando boi a boi. Foi um momento único e ímpar de se ver. Não é assim, Tiago Veloso? Tiago Veloso, velho experiente. Está aí. Ladeando aí nosso amigo Abraão. Amigo Alex Silva. Enfim, a todos. Vocês são essenciais no trabalho do puxador. O Silvio Veloso está de lado aqui pegado. Eita, coisa boa. Aqui chegam os troféus de campeões pela mão do meu amigo Alvia Almeida e do Brema Jr. O Silvio Veloso está de lado aqui pegado.